Então galera, estamos aqui com mais um vídeo, e dessa vez a gente tá jogando o mapa Kalahari, e a gente achou um mistério que ninguém tinha visto antes, e na moral, o negócio é meio bizarro, é meio macabro, meio sombrio, e lembrando que o Kalahari vai vir na próxima atualização já, completo, que por enquanto você pode jogar ele ainda, só que é só naquele modo hora do Rush, que é pequenininho, com 20 players, e ele vai vir agora completo 50, provavelmente primeiro vem só na casual, e depois vão colocar na ranqueada também, talvez né BDC, talvez o que? Não sei, mas às vezes pode vir na ranqueada diretão, a gente não sabe, só sei que na moral, velho, fica com a partida que vocês vão ver, no meio também a gente vai fazer investigação, pra saber tudo que acontece aí, que o negócio, velho, é doidão, eu achei muito bizarro, porque nos mapas eu nunca tinha visto isso no bermuda, no purgatório, vocês vão ver, fica aí mano, deixa o like, se você curtiu esse tipo de vídeo mais diferente, mais investigativo, se inscreve você que é novo também, que a gente posta Free Fire todo dia, tá chegando a atualização aí, vamos trazer tudo em primeira mão, e segue nossa live na Animo, que a gente tá fazendo as lives todos os dias lá, voltamos com as lives, Então se você não deu uma chance ainda para as lives, elas eram meia tapas nas lives aí, dá um likezinho lá, um coração nosso que eu não animo embora 14 horas hein família, 14 horas são as lives Vamos lá galera, é o seguinte, eu tava jogando o mapa Kalahari só pra me divertir, tranquilo, e aí, cês vão ver mano, que eu tô caindo no lugar mais ou menos certo, pra mostrar pra vocês o que eu encontrei, que eu não acreditei, velho, eu fui até dar uma olhadinha depois, cês vão ver, que na moral, velho, eu não entendi nada do que tá acontecendo nesse mapa, não entendi o que que ia dizer aquilo lá, né Tãos? Que na moral, eu tô aqui pra mostrar até pro Tãos aqui também, que eu mostrei por cima só, já vem de boca assim, parceiro Vem de boca, ó o paraqueda ali Toma na cabeça Já era também, matei dois aqui, só pra começar a brincadeirinha, não, e já mata dois, deixa a WM do cara aí mano, não quero pegar a WM do cara não, deixa o botãozinho fechado Ah, vai que a WZ eu nunca deixo, eu sou um fã de a WM, eu sou um grande fã, né velho Eu deixei, vou pegar a M4 também, porque não vou ficar de M60, ó, no Kalahari já tem também não, ó, Kar98 o itemzinho É, que como é casual esse Makpa Kalahari aí que não tem na ranqueada, todos os itens que não vieram ainda vêm E aqui ó, se liga, já é aqui mano, tem uma interrogação, e aí tem um negocinho escrito mano, que na moral, não dá pra ler direito, tá vendo Tãos? Aham, a gente vai mostrar pra vocês aí família, os belgas do futuro vai mostrar A gente foi pesquisar exatamente o que era tentar preencher aquelas lacunas, e a gente chegou mano, ó, cês tão vendo a foto da placa E a gente chegou na conclusão que tá escrito assim ó O inglês da zero menos é muito bom, mas é o que tá tendo, aí se você colocar no contrator, tá escrito Daqui um ano, o que vai ganhar loucamente feito hoje Eu, pra começar, não dá pra ter certeza do que tá escrito, porque tá bem apagado Mas, não sei, a gente tentou chegar à conclusão, a gente não sabe muito bem de inglês, que parece ser isso Não tenho certeza, mas ficou bem noidão, né velho O bagulho falando de, tipo, riqueza, né É, vai ser feito hoje, daqui um ano É, não entendi muito bem Eita, já tem um cara atirando aqui, mano, já tem um cara atirando aqui, já vamos lançar a bruta, mano Ó, que na moral, eu achei, eu achei um mistério, véi Cês viram aí a explicação da tradução, mano E sinceramente, o que que eu acho? O mapa Kalahari, já deixa eu vir pra cima pra dar uma machucada no cara, né mano Que eu dou conta aqui O mapa Kalahari, ó, como cês podem ver Tá vendo que tem essas construção Deixa eu matar primeiro os caras, senão não dá pra falar, né mano Zika Vai, mata aí Vamos lançar a bruta nesses dois aí, ó, vem Eita, vem de boca Vem, tranquilo Já matei um, tranquilo, mano Ó, cês tão, caraca, véi O cara tá de SVD, SKS, doidão Me dou dois tiros, me tirou metade da minha vida O malandro, mano Caracando pra fora, né Ó, aí cê desceu, aí cê vacilou também, né chapa Aí eu vou na ruxada nervosa, tomo um capa Tá só o pó da rabica, mano Vem, aí tá aqui, ó Nossa Ó, essa dose machuca de... Caraca, véi Na moral, mano Então, eu tava falando aqui Matei os dois, cara Cês viram a tradução do negócio? E eu queria falar um pouco do Bokalahari Que assim, ó Tá vendo que aqui Essa parte do mago, por exemplo Tem umas construções muito antigas, certo, ó Aham Porque, ó, tá vendo que tá desgastado Passa, as construções, os muros desgastados Tá vendo tudo isso? Que parece, sei lá, um pouco da Grécia Não sei, eu sei que o Kalahari Muitas foi pesquisar Da Grécia não dá nada a ver, BSC Ah, galera, que verdade Kalahari Eu fui pesquisar no Google Que é Kalahari E eu achei lá que é um deserto No meio da África Então, o bagulho é louco Já começa por aí Aquela mensagem lá tem a ver com o que, ó Vai, Zika Primeiro você fogueta ele aí, ó Calma Não sei o que tem a ver com aquela mensagem Mas eu achei muito bizarra, né Eu não achei muito normal, assim Bagulho doidão, você não acha? Eu acho que teve um confronto aí, Tãoz Porque é o seguinte, ó Como o Renan mostrou aí, ó Essa parte aí parece que é a parte meio nativa, tá ligado? Ali em cima Não, ali em cima Porque aqui Já é o que? A parte de guerra Tá vendo que tem tenda Armamento Já tem a nossa plaquinha aqui também Certo, Matão? Então, ali em cima Acho que era a parte da galera Que já morava no deserto aí Já era nativa Aí chegou uns caras Que pra quem já viu também Tem um navio Nessa parte do mapa aí Lá atrás Que acho que alguém chegou de navio aí Que tá destruído, na verdade Tá destruído já Mas alguém pegou Chegou de navio aí E deve ter vindo do navio Que construiu essa parte aí, ó De civilização, ó Tanto que, ó Do lado direito aí Você consegue ver Aqui, ó Já tem mais uma placa E é igual, ó Tá escrito a mesma coisa Não sei porque Não entendi Tem uma interrogação Eu queria saber o que é essa interrogação, tá ligado? Eu queria saber Porque, assim, ó Tem a parte do navio Que foi atracado E tem a parte da civilização Antiga Ó, já tá gravado Do lado esquerdo aí, ó É a parte dos nativos Que já tava aí antigo Aí você vê do lado direito ali É meio que só guerra Só guerra não Tipo, só implantação Acho base militar, na real Sim, sim É uma parte mais militar Tanto que tem uns caixotes lá de munição Que eu acho que os caras Veio aí pra derrubar tudo, então Sim Que tem umas partes Dessa parte nativa aí Tá meio destruída também É como essa aqui Já tá tudo destruído Tá tudo desgastadão Não, desgastado porque é velho Mas tem umas partes que tá destruída Tipo, de que tomou rajada mesmo O BDC Sim, sim Os caras chegou aí Descarregou o pente, velho Sim, sim Então, e os outros mapas do Free Fire Pelo menos eu nunca soube Que tem uma história Que tem nada E esse aqui tem um mistério, assim Tem uma coisa por trás Você não acha, Matheus? Aham Tem uma coisa bem por trás mesmo, né? Sim Porque pra colocar uma placa dessa daí Aí você para pra ver os detalhes do mapa O negócio é louco, velho Sim, sim Eu tenho que matar os caras também Que não adianta morrer pros caras No meio da partida, né, BDC Vai, esquece Porque aqui o negócio é guerra É confronto, ó E não tá subindo zero capa, velho Não tô fazendo sub capa nenhum Vou lançar minha bruta com mano tubarão Vem tranquilo O cara tá de... A W se pá, mano Calma lá Vai, dá isso aí, então Já sobe Ah, tá jogando Passando a plaquinha Tá pum, né? Vai, tô ouvindo o cara Mano, vou dar paulistinha nele, né? Dozinha, dois tiros Vai vir tranquilo Tô com dois gelos pra me defender Aqui, ó Opa! Nossa! Essa doze é isso? Ainda bem que eu não gastei gelo Mas na moral, quase que eu morro agora Se a doze não tivesse estralado, mano Esse que é o ruim da doze Se você não matar com os dois tiros O cara vai te matar, muito provavelmente Vai te matar sem não tacar o gelo Na rapidez, tá ligado? Ah, depende quando você toma também Porque às vezes você pega o cara Meio de lado, assim Machuca ele, né? Não, sim Mas se for de frente com frente Então você tem que matar o cara Ou tacar o gelo rapidão Aí você tem que dar os dois tiros E lançar a sua boa Falou que não ia dizer WM hoje, BDC Mas como? Veio duas, assim, né? Mas uma oportunidade pra eu pegar Eu acabei pegando Já que o destino tá falando Pra você pegar WM Que é você pra contrariar Ó, vou botar o pentezinho duplo Aqui pra ver como é que faz Acho que recarrega mais rápido É, recarrega mais rápido, velho Eu acho que, tipo Na próxima atualização Talvez já venha esses itens aí Que já faz um tempo Já que eles estão no mapa normal, assim, ó Stadium, Center Será que é da civilização antiga Ou da nova, isso? Não, acho que é da nova Porque das antigas Não tem essas plaquinhas, assim Que nem americana Não, mas essa placa aí Com a interrogação Deve ser das antigas Porque como que vai ser da nova Sendo que tá toda desgastada Se fosse nova, tá bom É, essa é da antiga Mas eu tô falando Dessa plaquinha aí de rua É, de rua Desde quando os caras aí Das antigas idades Do deserto da África Tem um bagulho assim Sim, sim Acho que foi invadido mesmo Mas eu acho que talvez não seja Dos antigos, sabe por quê? Tá escrito em inglês? É, isso é verdade, né? Faz sentido Tá escrito em inglês? Os caras da África Não falam inglês, eu acho, né? Deixa eu trocar a WM Aqui até estourar esse gelo Que eu vou lançar minha bruta Por cima desse cara, vai Quebrou Ah, o cara entrou também Até estourar Fiquei brincando aqui De estourar gelo Tacar tuca-tuca Agora eu vou pra cima também Já que o cara foi pra lá Será que o cara tá em cima? Acho que tá, né? Tem dois andares aqui Ó, encosta aí Tá batendo Aqui, ó Eita Nossa, o cara me deu um tiro Tá com o gelo Vai Toca pra dentro Bota pra dentro Ah, ele tá aqui, ó Ih, tô ouvindo o cara de fora Tô ouvindo o cara de fora Você não tem grado não, pai? Tô caindo, BDC Tô ouvindo o cara de fora também O cara tá querendo quebrar lá Se você quer quebrar Vou estourar dois tiros nele Oxi Ih, ele tá com o outro Pra você fechar Ah, esse cara Ah, eu tenho grado sim, BDC Manda pra dentro Isso, bota a mão dentro Por os dois, ó Já vai, ó Já matou aquele Vou batucar esse agora, mano Oxi, pulou pra fora, filho? Pulou pra fora Vou te resgatar, mano Vou te resgatar Caiu do negocinho Sou bombeiro Aqui, ó Manda um bombeiro, então Você é bombeiro, BDC? Sim, sim Só apagando fogo das bandidas Que isso, mano Olha os modos, BDC Olha os modos Um cara comprometido, ó Isso aí, se é pra você O problema é seu, né, Tão? Ah, eu quero ver a crush Vindo aqui te cobrar Falando que você tá falando isso Que isso aí não é pra mim, não Eu fiz uma piada aqui É Só sou um cara compromissado Você coloca o bombeiro? Ah, já que sou o bombeiro, vixe Oxi, tô um cara compromissado, Fih Se você é assim, aí o problema é seu Depois você se entende com a sua crush, então Não entendo nada, não Não, não, não Não sou desse estilo aí, não, família Não, é, então Agora você fala que não é Só estilo bolso de família É, bolso de família Aham, tá bom, tá bom Estilo bolso de família Aham Olha mais um ali Eita, BDC Você nem trocou rapidinho Nossa, nem trocou rapidinho Cansadão, não vem lá, né, velho Vai Agora, o cara matou o outro? Na moral, velho Na moral, ó Cansadão, cansadão Você que é o cansado daqui, então Você sabe fazer essas piadas cansadas De que eu sou solteiro, mano Mas que o Zika quer me ver solteiro no rolê agora, velho Aham, eu tô tranquilo Você pode ficar namorando aí à vontade É, me poupe, velho Cada uma do cara Tô ouvindo um cara por aqui Você tá fazendo uma piadinha, assim No bagulho, ó Pra que ela vai se incomodar com uma piadinha, BDC? É, BDC Eu que me incomodei Que eu não sou dessa índole Aí você tá passando uma impressão errada sobre isso Ah, me desculpe, então Para o público Você tá me passando uma impressão errada para o público, BDC Oxi, só fiz uma piadinha de bombeiro, então É, eu, hein Não pode nem brincar mais nessa família 06 De bombeiro, é O cara tá lá pra trás Ganhzinho tá fechando Pode vir com a família aqui, doidão Vem Eita Eita, né Eita, acabou Pro menino novo, velho Menino novo Só volta o tamanho, vai O menino novo Já vou pra batucar Só achar o cara, velho Só achar o cara que se envolveu com 06 Pior que você matou metade do mapa quase, né, BDC É, 8, né, velho 8 de... Só tinha 19, eu acho Tem 20 que tinha caído no mapa Sim, sim, sim Tá metade de 19 é o que? É 9,5? Aí, ó, vai BDC, vai Ah, tá aqui já, ó Encaixa na tampa Nossa, nem esqueceu Que legal aí no cara tava, velho Aí, ó Matei 9 de 20, né, Tão? É isso aí, família Deixa o seu like aí Que elas não tenham deixado E vê a live da 06 no AnimoTV Que o bagulho lá é bruto É bruto Sim